E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, eu peço que você deixe o joinha, que você se inscreva se não é inscrito ainda e ative o sininho da notificação também pra não perder nenhum vídeo, sim, é a Cássia que está aqui gente, agora estou de cabelo curto, tá muito calor e eu precisava mudar um pouquinho o visual, mas a Cássia continua aqui viu, a Cássia brava, continua aqui ainda mas estou aqui pra trazer informações do Palmeiras pra vocês, então solta a vinheta e vamos para as informações de hoje Bom gente, eu vou ter que começar esse vídeo aqui, eu vou ter que fazer o vídeo todo na verdade me abanando, né, porque eu não tenho condições tá muito calor e se eu colocar um ventilador aqui vai ficar muito barulho também, então aguentem aí eu me abanando e vamos aí falar das informações do Palmeiras, vamos começar falando, né, que o Bahia quer contratar um jogador do Palmeiras acredito que vocês já até devem ter deduzido quem seria essa pessoa aí, sabe que o Arthur e o Juninho, né, está no Bahia e final do ano eles voltam porque acaba o contrato de empréstimo o Menezes, ele quer contar tanto com o Arthur como com o Juninho, né, ele queria esses jogadores de volta no Palmeiras o Arthur já teve uma sondagem aí, parece que vai ter mais uma de um time lá da Europa até o final do ano não sei se isso vai se concretizar mesmo, mas ele já teve essa sondagem, então pode ser um jogador que talvez o Palmeiras não consiga segurar por mais que o Menezes queira aproveitar o Arthur o ano que vem, eu já falei isso outras vezes aqui também que vai voltar muitos jogadores, né, nem sei onde o Palmeiras vai enfiar tantos jogadores e o outro nome, né, que é o Juninho, o Juninho, o nosso querido zagueiro aí, né, ele é canhoto, igual o Vitor Hugo e por isso que o Menezes queria contar com ele pro ano que vem mas o Roger Machado gosta muito dele e tá sendo titular do Roger desde quando o Roger pegou o time do Bahia pra treinar então ele tá sendo titular absoluto com o Roger, ele conhece o Roger, né, o Roger conhece o futebol dele desde quando ele tava aqui no Palmeiras, né, quando o Roger também estava aqui e segundo o setorista do Bahia, o Bahia vai fazer de tudo pra comprar esse jogador inclusive quer oferecer 4 milhões por ele, pode vender, né é um jogador que eu não quero ver de novo com a camisa do Palmeiras eu não sei de onde o Menezes tirou a ideia que vai aproveitar esse jogador o Arthur tudo bem, né, mas o Juninho eu não sei de onde ele tirou essa ideia aí então se vender vai ser lucro, lucro pro Palmeiras então deixa a opinião de vocês aí sobre esse assunto se vocês querem que ele fique ou querem que ele vá de vez, de vez antes de continuar o próximo assunto, gente, presta atenção nesse recadinho que eu vou passar aqui pra vocês, tá bom? preste muita atenção Onxbet é o patrocinador do meu vídeo esta é uma empresa global de casa de apostas cooperação com Barcelona, Liverpool, Chelsea e outros times de futebol eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e esta é a mais confiável casa de apostas do mundo as apostas não é só em futebol, mas também em outros esportes se você tiver mais que 18 anos, inscreva-se, faça um depósito de qualquer valor use o meu código promocional pessoal e obtenha bônus de 100 reais isso mesmo pessoal, 100 reais usando o código palestrina jogue como meu parceiro, tá bom? o link está aqui embaixo na descrição bom gente, a segunda informação aí que está rolando nos bastidores que o Alexandre Matos realmente não fica até o final do ano eu duvido porque nós temos um bananote como presidente e ele está bancando o Alexandre Matos eu acredito que ele vai continuar bancando eu acho que os dois vão morrer abraçados, tá? essa é a minha opinião eu duvido que ele vai ter peito pra mandar o Alexandre Matos embora a não ser que a pressão realmente passe de todos os limites os conselheiros do Palmeiras parece que estão fazendo mesmo uma pressão muito forte pra isso acontecer e tem um nome aí que segundo algumas pessoas pode ser o substituto do Alexandre Matos que é o Tiago Escuro bom, no momento ele está trabalhando aí no Bragantino e ele está fazendo, segundo algumas fontes ele está fazendo um bom trabalho lá, né? o Bragantino praticamente virou uma empresa então, diz que ele tem uma certa experiência com isso inclusive, ele já teve passagem pelo Cruzeiro é engraçado, né, gente? passagem pelo Cruzeiro não é por nada, nada contra mas todos os jogadores, técnicos, agora dirigente vai ter que passar pelo Cruzeiro pra vir pro Palmeiras? tá esquisito isso, não tá, torcedor? enfim, gente, eu não acompanho o trabalho dele, tá? até nem sabia que esse era o nome que o Palmeiras estava buscando já ouvi falar dele algumas vezes mas não acompanho o trabalho dele então não sei realmente se ele seria uma boa opção eu acredito que até eu seria uma boa opção no lugar do Alexandre Matos, né? ali não tem muito o que discutir mas é o que eu falei aqui algumas vezes o pessoal fala assim ah, você quer que o Matos vá embora, mas vai trazer quem? é pra isso que o Palmeiras tem profissionais pra buscar alguém no mercado que substitua o Alexandre Matos o Alexandre Matos não é insubstituível assim como nenhum jogador do Palmeiras assim como nenhuma comissão técnica assim como diretoria, nenhum ninguém, gente, é insubstituível ninguém, né? então o Palmeiras tem que buscar o melhor nome alguém que vai entrar, que não vai fazer cagada e que não vai jogar dinheiro fora igual o senhor Alexandre Matos fez aí nesses últimos anos com contratações e eu não vou entrar nesse assunto que eu já falei muito sobre isso, tá? só queria trazer essas informações pra vocês que eu espero que isso mesmo se concretize até o final do ano é o meu sonho aí, tá bom, gente? então deixa a opinião de vocês aí o que vocês acharam desse vídeo e a gente tá de volta depois pra trazer mais informações pra vocês um beijo no coração até a próxima e avante palestra!